Um beijo é de tu Você ganhou Preciso dizer Por onde eu for Eu te levo no meu coração Te levo No meu coração Tudo é com você Tudo quero te dar Eu pertenço a você Desejo louco de te amar Desejo louco de te amar Tudo é certeza Tudo é uma beleza Tudo é certeza Desejo louco de te amar Amém.